Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ressignificar, o podcast do Pique-Pique de Amor. Ressignificar a vida é uma necessidade que nos coloca de frente para a nova realidade. O importante é ressignificar a vida a cada passo, porque ela não é constante e nem possui sempre o mesmo significado. A minha convidada de hoje é a Briana Baquim, empresária, foi casada por 35 anos com a Guimar, com quem teve dois filhos, o Diogo e o Matheus. Talvez a história dela seja uma das mais tocantes que já contamos aqui. Vocês vão entender a partir de agora. Adriana, é um prazer muito grande receber você aqui com a gente. Um prazer enorme. A Bruna, uma seguidora do Pique-Pique, mandou uma mensagem em box contando um pouquinho da história da Adriana. Eu me comovi bastante, entrei em contato com ela e a gente conversou, conversou e parece que a gente se conhece há muito tempo. Não é, Adriana? É verdade, é verdade. Adriana, vamos lá. A primeira ressignificação suma. A perda do seu filho Matheus em 2010. O que aconteceu com o Matheus? O Matheus, quando ele tinha 10 anos, ele foi diagnosticado com sarcoma de M1, que é um câncer. E começou o tratamento. Foram 7 anos de tratamento, onde a gente passou por muita coisa, porque era uma criança. E ele teve, era no tornozelo. Depois ele não tinha metástase, mas teve retidiva. E teve retidiva no pulmão, depois ele tinha diastino. E em 2010, ele faleceu. Aí... Uma criança iluminada, você disse, sempre foi, né? Matheus significa presente de Deus. É, eu tenho Matheus também. E ele é assim, ele é muito, muito, muito iluminado. Porque a conduta que ele teve, o pouco tempo que ele ficou com a gente, a conduta que ele teve, foi maravilhosa. Ele deixou um legado, que até hoje a gente colhe os frutos do que ele plantou. Então, era muito, muito, muito evoluído. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse foi seu primeiro processo de ressignificação. Sim. Mas vem o segundo. Em 2016, Diogo, aos 29 anos, sofre um acidente de carro. Também veio a falecer. E aí, Idri, dois filhos. Que você pensou que um raio não caísse duas vezes no mesmo lugar? Sim. Duas perdas. Com a perda do Matheus, nós nos aproximamos ainda mais. Eu, meu marido e o Diogo. Porque a ligação que o Diogo tinha com o Matheus era muito, muito, muito forte. Então, eu precisei de fazer forte. Porque com a perda do Matheus, eles se desmoronaram. Então, eu precisei de fazer forte para que ele não ficasse pior. E aí, quando aconteceu do Diogo, eu falei, meu Deus, eu acho que eu já tinha passado pelo pior da minha vida. Novamente, o Diogo estava voltando aqui de Ribeirão Preto, na casa da namorada, e tinha uma égua na pista, e ele veio a falecer. Foi assim. Nós ficamos traumatizados, nós ficamos abalados, e meu marido entrou numa depressão profunda, onde eu precisei segurar, porque foi muito, muito, muito grave. Nós temos uma empresa, e ele entrou numa depressão tão grande, que ele não aparecia nem na empresa, ele conseguia ir. Aí, nós passamos por dificuldades financeiras, por muitos problemas, e eu sempre confiando que Deus me daria força. Porque se eu tive que passar pelo que eu passei, é porque Deus tem um propósito para mim. Então, eu nunca me revoltei com Deus. Eu nunca questionei, Deus, por que eu? Porque, para isso, eu vou ter explicação um dia. Mas só que nós somos humanos, e a gente separar fisicamente dos filhos, que é uma dor tão grande, que não existe nome para isso. Porque, em 2008, eu tinha perdido a minha mãe. Minha mãe, na época, ela tinha 61 anos. E era, assim, minha melhor amiga. Nossa, a gente era muito grudada. E aí... Você passou a mãe. É, ele passou, você sabe. E aí, quando foram os meninos, eu falei, meu Deus. Mas eu mudei firme, sempre pensando nisso. Eu vou conseguir. E ficamos, ficou eu e meu marido, seguindo a nossa vida. E ele saiu da depressão, depois de um ano? Depois de um ano, ele saiu, ele conseguiu. Aí, nós voltamos, ele voltou com a empresa. É uma empresa, é uma empresa de... É uma caldeiraria. Uma caldeiraria. Uma caldeiraria. Nós, inclusive, nós fabricamos caldeiras e montamos. E ele, assim, nós estávamos no meio da fabricação de uma caldeira. Nós paramos. Quando ele melhorou um pouco, porque ele tinha condição de ir até a empresa, nós voltamos com ela. A empresa, na época, chamava Corrê e Corrê. Nós voltamos e tentamos seguir. E cada vez mais unido. Nós dois, sempre unidos. na dor. Porque a gente tinha duas opções. Quando acontece isso, a gente tem duas opções. O casal. Ou a gente segue cada um para o seu lado, ou a gente se une cada vez mais. Porque a dor é muito grande. E nós lutamos por ficar unidos. Nós unimos muito na dor e seguimos nosso caminho. Um foi o braço, o ombro do outro. Sim. Sempre um apoiando o outro. Quando um ia cair, o outro tentava segurar. E, na maioria das vezes, era mais eu que segurava. Porque meu marido, ele falava que ele não entendia o porquê que a gente tinha que passar por isso. E eu falava, só pedia para ele, não questiona. Não questiona a Deus. Existe um motivo e nós não podemos questionar. Nós temos que sentir a saudade dos nossos meninos. Mas nunca a revolta deles terem lido. Existe um motivo e um propósito para isso. E fomos assim, através de muito estudo, muita adoração. Com tudo isso que aconteceu, eu falo que eu sou muito grata a Deus que coloca pessoas boas na minha vida. Eu sempre encontrei pessoas que me deram força e me tratavam de uma forma com uma luz tão grande que me passava a energia delas, fazia com que eu continuasse a minha trajetória. Luz, Luz, Luz é você, Adri. O que vocês acham que terminou? Não, terminou. Em 2021, o marido dela pega Covid e acaba falecendo também. Adriana, ela se vê sozinha, sem os três amores da vida dela, trabalhando numa profissão que é altamente machista, caldeiraria. Só que por isso ela não deixou-se abater. Estou até emocionada, porque é uma história muito... Ela não deixou-se abater. Ela viu uma luz no fim do túnel. E hoje, conta pra gente, Adri. Conta pra gente o seu dia de hoje, sem os seus três amores, mas com a sua empresa, chamada Dama. Dama de Diogo, Adriana, Matheus e Aguimar. A Dama fala um pouco da sua empresa depois dessa tripla ressignificação, né? Que eu nem sei o que dizer disso tudo. O Aguimar faleceu em 2021, em fevereiro de 2021. Nós estávamos com uma obra em Roraima, em São João da Baliza. E no meio de uma montagem de uma caldeira de 92 toneladas. E na empresa, eu sempre trabalhei na educação, durante 33 anos eu já estava aposentada, mas eu continuava trabalhando na educação. Mas na empresa, a parte financeira sempre fui eu que fiz. Eu trabalhava com essa parte. Por isso que eu tive condições de continuar com a empresa. Minha mulher era engenheira, ele fazia a parte técnica. E nós estávamos com essa montagem. E é assim, um ramo muito machista, muito. Porque os funcionários, todos os homens, né? E que eles falavam assim, mas como que ela vai educar a empresa? Como que ela, tipo, eu pensava, né? Vai de paraquedas e vai tentar seguir. E na época, eu pensei bastante, eu tive muito tempo pra isso. Antes da missa e sétimo dia, eu tive que tomar decisão. Eu pensei, eu poderia fechar a empresa, continuar na minha profissão, na minha zona de conforto, trabalhando na educação. Eu já era aposentada e continuava trabalhando na diretoria de ensino. Ou eu parava, encerrava a minha carreira na educação e seguia com a empresa. Aí eu pensei bastante, falei, e por homenagem ao meu marido e ao meu filho, que também era engenheiro, eu vou continuar e vou terminar essa obra. E eu tenho, você citou a Bruna na minha vida, que é meu anjo da guarda. Ela é minha ex-nora, mas é como se fosse uma filha. E ela já trabalhava com a gente, depois que o Diogo faleceu, ela veio trabalhar com a gente, que ela também é engenheira. E aí, falei, o que nós vamos fazer? Eu falei, o que você fizer, eu estou junto. Nós vamos fazer vento. Então, nós vamos terminar essa obra. E fomos. Mas foi, assim, muito complicado. A primeira vez que nós fomos para Roraima, para São João da Baliza, você vai, né, você vai de Ribeirão Preto a Campinas, Campinas-Manaus, Manaus-Boa Vista. Chega em Boa Vista, você loca um carro, e aí você anda 330 quilômetros, em vistas simples, sem acostamento, sem internet, se não pega celular, nós nunca tínhamos ido, e ainda nós compramos eletrodo, com um carro lotado de eletrodo, e nós não sabemos trocar pneu, e não sabíamos o caminho, e já estava escurecendo. E seja o que Deus quiser, e fomos. Só nós duas. Chegamos no hotel, demoramos o dobro do tempo, mas chegamos no hotel, enfrentamos, consegui tocar a obra, consegui terminar, a aldeira está funcionando, consegui terminar, e hoje eu toco a empresa, graças a Deus. Eu não quero mais montagem, que é serviço fora, mas eu trabalho na fabricação. E como você disse, eu acho uma dama hoje, porque eu sou mulher, mas por conta de homenagem aos meus amores. Aos seus amores. E você deixou a parte de educação. Sim, a educação, eu já estava aposentada, há dois anos, aí eu saí da diretoria de ensino, e agora eu trabalho só com a minha empresa. Entendi. Dri, diante de tantas ressignificações que você passou, que mensagem você deixa para quem está enfrentando a perda de um filho, a perda de um marido, momentos tão dolorosos. Mas antes de você responder, algum momento da sua vida você duvidou de Deus? Nunca. Eu nunca duvidei de Deus e eu nunca rebotei. Nunca perdeu a fé, nunca. Nunca. Porque eu tenho certeza que Ele é tão maravilhoso que a gente tem que passar por aquilo e Ele deixa a gente passar por aquilo para a gente tirar a nossa lição de vida, para cumprir o nosso propósito. E aí Ele concorda com tudo isso e fala, vai, eu te dou força. Então é só com a mão de Deus. Só por Ele. Todos os dias, quando eu acordo de manhã e que eu vou fazer a minha oração, eu penso, meu Deus, eu tenho que levantar? Aí eu penso e falo, tenho. Porque se eu fiquei, é porque eu tenho um motivo para ter ficado, um propósito para ter ficado. E ainda tem que tomar mais um cuidado. Eu tenho que ter uma conduta muito correta para ter o merecimento de me encontrar nos meninos, do meu marido e da minha mãe. Porque se eu não tiver uma conduta correta, eu corro o risco de me encontrar. Eu tenho certeza que vai encontrar. A minha mãe faleceu com câncer, né? E ela usava uma frase muito forte, né? Ela falava assim, Seja digna do seu tormento. Qualquer que ele seja, seja digna do seu tormento. Gente, não é uma entrevista que, olha, vou te falar. Eu que não sou entrevistadora, tá complicado. Vamos fazer um bate-bola? Vou falar uma palavra para você. E você... O que vem na sua cabeça, tá? Um sonho. Viver. E que lindo. Uma inspiração. Meus filhos. Deus. Amor. Morte. Separação provisória. Ressignificação. Continuar. Apesar de tudo. Que mensagem que você deixa, então, para quem está passando por essa dor tão, tão dolorosa que você tem hoje. É uma dor tão grande, tão grande, que no período de 10 anos, eu perdi as pessoas mais importantes da minha vida. A minha mãe, os meus filhos e o meu marido. E as pessoas sempre me falavam, não, vai passar, não é que vai passar, vai acalmar. O que eu posso dizer é que com a perda da minha mãe, a separação da minha mãe e a do meu marido, as coisas acalmam. Você consegue separar, que é uma saudade muito grande, mas as coisas vão acalmando. Agora, a dos meninos, é como se fosse a mesma dor que eu senti no primeiro dia da separação, eu carrego comigo até hoje. Uma mutilação. É, porque é uma dor que não passa. A gente, você consegue entender, você consegue aceitar que você teria que ter passado por isso. Mas nós somos humanos e nós precisamos do contato físico. E sem você conseguir abraçar, tocar, sentir o cheiro da pessoa, é muito complicado. Então, essa dor, ela é constante. E que você tem que aprender a conviver com ela. Então, como que você pode aprender? Você procurando honrar aquilo que eles mais gostavam. Você se orgulhando da conduta que eles tiveram aqui. Você se orgulhando por ter sido escolhida para a gente ser a mãe deles, que eles escolhem a gente. Por eu ter tido a oportunidade de ter vivido tão intensamente, mesmo não ser um período tão grande de tempo, em anos, mas tão intenso como foi. Então, eu penso que um dia a gente vai se encontrar. E que eu tenho que continuar. Existe um propósito para eu ter ficado. E esse propósito, todo dia eu descubro um pouquinho. Ajudando alguém que eu possa contribuir de alguma forma. É ouvindo alguém. É... Conhecendo alguém. Conhecendo pessoas. Hoje foi maravilhoso. Cheguei mais cedo. Conheci tantas histórias. A gente troca tantas experiências. Então, é dessa forma que eu tento conduzir. Agora, uma coisa que eu tenho comigo e que eu gostaria, assim, se eu pudesse, humildemente, pedir para as pessoas que estão passando pela mesma coisa, né? Não revolta com Deus, né? Não revolta. E não queixona. Porque tudo tem um motivo e um propósito. E Deus é maravilhoso. Ele existe para estar junto da gente. Abraça o sofrimento. Veja, então, como o milagre da entrega transforma o sofrimento profundo em uma paz profunda. Muito obrigada, Adri. Obrigada, por dividir com a gente essa história tão sofrida, tão dolorosa, mas tão cheia de aprendizado. Assim, a gente sai revigorado de conhecer pessoas como você. Com tanta luz. Tanta luz. Eu que agradeço. Obrigada. Agradeço por ter me dado a oportunidade, como a gente falou, de conhecer pessoas, conhecer você. E se eu puder, de alguma forma, ajudar uma pessoa como você me disse. Eu estou muito feliz. Obrigada. E você, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. E até o próximo Pode Resignificar. E você, muito obrigada pela sua participação, 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 O que é isso?